Fala aí rapaziada, tudo beleza com vocês? Depois de alguns dias, de algumas semanas, de alguns meses com o Moto G14, esse aparelho basicão da Motorola que hoje você consegue comprar por aproximadamente 700 reais na versão de 64GB de armazenamento com 3GB de memória RAM lembrando que esse aparelho aqui também é oferecido com 128GB de memória RAM na verdade a versão de 128GB não faz muito sentido porque se você vai comprar essa versão, a não ser que você encontre ele custando menos de 900 reais porque na verdade é muito mais vantajoso você pegar o G24 na versão de 128 que está custando basicamente o mesmo valor e o processador do G24 é muito melhor que o presente no G14 afinal de contas temos aqui um processador que é o Unisoc T616 que é um processador extremamente fraco que vai te deixar na mão em algumas situações claro que esse aqui é um aparelho voltado para as pessoas que não são tão exigentes então eu já queria contar aqui para vocês a minha experiência de teste desse aparelho aqui nas últimas semanas só para nível de curiosidade para quem está pensando em comprar um aparelho como esse aqui lembrando que a gente vai deixar links de compra aí na descrição do vídeo caso vocês se interessem em comprar esse smartphone bom, vamos lá esse aqui é um aparelho muito básico é um aparelho de entrada portanto ele tem um processador bem limitado tem 4GB de memória RAM 128GB de armazenamento não temos aqui memória UFS para começar apesar do conector dele aqui ser de carregamento rápido USB tipo C com um adaptador de 20W de potência olha aí um ponto super positivo em comparação os aparelhos intermediários da Samsung que custam mais de 2.000 reais que vem com um adaptador de carga de apenas 15W de potência esse aparelho aqui tem uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas não tem taxa de atualização um outro ponto que mostra que o aparelho é de fato de entrada mas apesar de não ter taxa de atualização a resolução é Full HD Plus o que normalmente você só encontra em aparelhos dessa faixa de preço uma tela IPS de resolução HD Plus mas esse aqui é Full HD Plus que é duas vezes HD Plus ok? então ponto positivo ainda assim tem alto-falantes sincronizados aqui pela Dolby Atmos e por incrível que pareça esses alto-falantes em um aparelho de entrada custando 700 reais aproximadamente são alto-falantes estéreo olha só sai aqui embaixo e em cima então um outro ponto positivo desse aparelho apesar de ser um aparelho de entrada porque o ponto principal desse aparelho aqui é o que mais vai te decepcionar a não ser que você seja uma daquelas pessoas que não são tão exigentes não precisa de um celular super luxuoso top de linha então por exemplo eu bloqueio a tela aqui para desbloquear a gente já percebe que ele é um pouco lento para ativar a tela quando você executa um aplicativo a menos que o aplicativo já esteja aberto sendo executado em segundo plano como foi o caso aqui da loja de aplicativos ele não executa de forma rápida como foi agora por exemplo fechei o aplicativo abri aqui a Google Play ele até carregou rápido tem algumas situações em que ele apresenta bastante velocidade já em outras ele apresenta uma certa lentidão por exemplo quando eu deslizo aqui do aplicativo agora ficou rápido está me humilhando só porque eu falei que você é ruim agora está se mostrando bom olha só a pontuação dele no aplicativo on-tube de marketing que é um aplicativo que a gente utiliza os criadores de conteúdo utiliza para ter uma noção do poder de desempenho do smartphone tem smartphone aí no mercado que faz menos de 200 mil pontos no teste de desempenho mas o daqui fez até 285 mil pontos então como eu falei tem algumas situações aqui que o aplicativo abre com certa lentidão ele dá aqueles engasgos quando você vai por exemplo trocar de câmera tem aquela demora agora está se comportando bem rápido inclusive mas tem situações olha aí você viu para fechar o aplicativo ele dá aquela engasgada agora foi rápido olha só engasgou para voltar para o aplicativo e isso aqui acontece em vários outros aplicativos que já tem instalado no aparelho só para nível de curiosidade queria mostrar para vocês aqui o aparelho se comportando em um jogo não é um jogo tão pesado porque eu sei que a maioria das pessoas não é todo mundo que joga jogos pesados algumas pessoas querem um aparelho somente para instalar alguns jogos para passar tempo e um dos que eu mais indico é esse aqui que eu gosto muito de jogar Lara Croft Relic Room é um jogo de corrida infinita que não é tão infinita na verdade a primeira versão dele era infinita aqui agora está com sabe tem fases então ele não é totalmente infinito mas é um jogo muito legal para você passar tempo porque ele tem várias fases vários cenários e não tem muita dificuldade para você jogar ele olha só você só precisa deslizar no tempo certo jogar para a direita ou para a esquerda abaixar quando for necessário levantar quando for necessário aqui foi a primeira fase eu acho que só foi a pré-prova aqui na verdade então passei muito bem vou continuar já para pular para a próxima fase olha só um jogo tão leve como esse ainda assim você pode ver que ele dá alguns engasgos em algumas situações então vamos lá aqui ele está rodando bem está rodando de boa aça sem engasgos até porque não é um jogo pesado então até aqui está tudo está tudo certo pronto mais uma fase finalizada vou jogar só mais uma partida aqui a próxima fase para ver se demora mais um pouco porque as duas primeiras fases são bem rápidas olha aqui olha só que legal eu gosto desse jogo por causa desses cenários e das possibilidades diversificadas de você sabe dar comandos isso é muito legal porque o jogo não fica chato tem situação aqui que a mulher começa eita peraí calma calma que eu preciso de atenção aqui e é muito legal esse jogo de forma geral vocês joguem se vocês nunca jogaram que vocês não irão se arrepender deixa eu só finalizar aqui porque esse jogo chega a ser viciante meus amigos olha só é muito fácil de jogar mas tem situações aqui que a coisa complica olha aí fiquei esperto e aí me lasquei bom então está aqui o aparelho rodando alguns jogos alguns jogos não alguns aplicativos em execução aqui em segundo plano já mostrei para vocês a qualidade de reprodução de som do aparelho lembrando que ele também tem suporte a rádio FM só que você precisa do conector de fone de ouvido para fazer o rádio FM funcionar e é uma e é um recurso que funciona muito bem nesse aparelho aqui aqui ele está executando o áudio nos fones de ouvido mas se eu quiser mudar aqui para o alto-falante é só clicar nesse ícone e aí funciona de boassa e o legal é que a qualidade de reprodução de som é muito legal porque tem duas saídas ou seja saída duplo estéreo ainda sincronizados pela Dolby Atmo então não é um alto-falante qualquer tem uma certa qualidade sim o aparelho já vem rodando aqui também o Android 14 mas um detalhe que eu preciso deixar aqui como observação para vocês pessoal esse aparelho aqui na verdade ele vem rodando o Android 13 olha só eu achei que era o Android 14 como ele vem com hardware limitado ele não recebe atualizações de software ou seja não vai receber atualização para o Android 14 o que eu particularmente não acho tão necessário tão importante já que esse aqui é um aparelho voltado para as pessoas que não são tão exigentes e atualização de software em aparelhos básicos como é o caso desse aqui só faz atrapalhar porque depois de uma grande atualização o aparelho nunca mais vai ser o mesmo vai ter vários bancos já acontece isso em aparelhos topos de linha imagina em um desse aqui com hardware limitado e assim você não tem a necessidade de receber o Android 14 porque tudo que você realmente precisa em um smartphone já está tudo aqui o Android 14 ele não vai trazer novas funcionalidades de grande utilidade que você não vai viver sem então não é um ponto tão importante preciso mostrar para vocês também a qualidade das fotografias que eu fiz com esse aparelho durante o tempo em que fiquei testando ele olha só a qualidade de fotos não é ruim levando-se em conta o preço do aparelho olha só os níveis de nitidez dessa foto aqui está realmente bem interessante olha só para um aparelho que custa menos de 700 reais aí na versão de 64 GB nada mal aqui foi uma foto capturada na câmera frontal eu fiquei meio esbranquiçado mas dependendo do ambiente olha só como a foto fica aqui eu já não estou esbranquiçado porque eu tirei uma foto na área externa da casa e ficou muito legal aqui olha aqui essa também mas dá para perceber também que as capturas de fotos na câmera frontal não fica com os níveis de nitidez tão elevado mas ainda assim foi uma ótima foto porque vocês podem ver que lá no fundo o céu não ficou estourado esse é um ponto muito importante depende também do ângulo que você vai tirar foto aqui eu não estava contra o sol o correto é você tirar fotos no final da tarde ou de manhã logo cedo e a favor do sol para as fotos ficarem melhores possíveis e aqui é uma foto do nosso dog aqui tecolino ficou legal também a grama bem verdinha então para fotos o aparelho até que atende bem tanto na câmera frontal quanto na câmera principal ele não deixa a desejar nesse aspecto claro dentro do limite do valor que é cobrado pelo aparelho lembram que essas duas câmeras aqui a principal ela é de 50 megapixels mas a segunda câmera é uma câmera para ajudar nas capturas do modo retrato que também você pode utilizar para tirar fotos fazer fotos no modo macro na verdade uma câmera macro as fotos para o modo retrato ela é feita de forma via software não tem uma câmera específica para ajudar as capturas do modo retrato tudo é feito via software por exemplo eu abro aqui o aplicativo de câmera coloco no modo retrato essa foto aqui no modo retrato foi capturada com o auxílio de uma configuração via software do aparelho não precisou de uma câmera para fazer isso e as fotos no modo retrato é basicamente assim você estima uma foto e o fundo é completamente desfocado e aqui o recorte ficou excelente olha só só um pequeno errozinho aqui mas não dá para ver não dá para perceber é uma excelente foto no modo retrato olha só concordam? pessoal abrindo parênteses aqui para vocês não esquecerem de participar do nosso grupo de ofertas no Telegram a gente compartilha muitas promoções todos os dias lá de celulares de acessórios para celulares já está chegando a quase 4 mil membros do nosso grupo de ofertas então participem o link está aí na descrição do vídeo antes de finalizar esse vídeo pessoal deixa eu mostrar para vocês aqui que a gravação de vídeo desse aparelho ela é feita em resolução Full HD tanto na câmera frontal quanto na câmera principal definitivamente não é um celular voltado para a criação de conteúdo para o Instagram porque a gravação de vídeo aqui é até ok porém fica bem tremido pelo fato da câmera principal não ter estabilizador físico então a câmera aqui é ok ainda assim grava vídeos em Full HD na câmera frontal e na câmera principal e mais uma coisa sobre esse aparelho na traseira dele não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí mas a traseira dele tem uma texturazinha imitando corinho não sei se vocês estão enxergando isso aí mas é bem elegante isso aqui apesar de que o aparelho não vem com case de proteção e você não é maluco de utilizar um aparelho como esse sem uma case de proteção e aí utilizando uma case de proteção esqueça essa textura aqui na traseira porque a case ofusca completamente o design do aparelho tá aí pessoal um aparelho que eu tenho gostado de testar levando-se em conta o preço dele como eu falei no início do vídeo só vale a pena você comprar esse aparelho pelo menos hoje se for a versão de 64 GB porque se você vai pegar a versão de 128 GB é melhor logo que você pegue o Moto G24 ou quem sabe colocar 100 150 200 reais a mais e pegar logo o G34 que vem com 256 de armazenamento e 8 GB de memória RAM você vai ter um processamento muito melhor que o G14 e o G24 ok? qualquer outra dúvida deixa na seção dos comentários eu vou ficando por aqui um forte abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima